Música 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 Vejo o saudoso velhinho Recortando com carinho Seus amores, suas paixões Música Ainda vai pra meio da rua Pra cantar suas canções Novas antigas Saudades loucas Há tão cantilhas a bailar De boca em boca Triste, triste, bizarra Em cunhão A long guitarra A gente vai Triste, triste, bizarra Em cunhão A long guitarra Só te perdi mal A manhau, manhau Que vida é tua A manhau, manhau Que vida é tua Comer e beber A manhau, manhau Que vida é tua A manhau, manhau Que vida é tua A manhau, manhau Que vida é tua Que vida é tua Comer e beber A manhau, manhau A manhau, manhau A manhau, manhau A manhau, manhau Pra tirar Continuar A manhau, manhau A manhau, manhau